Eu recomendaria para todo mundo viver essa história, uma vez na vida, para se reencontrar. Às vezes a gente se perde. Vir para cá é reencontrar com a nossa essência, comigo, com o grupo e com a natureza. A gente raramente se conecta com a natureza, aqui a gente aprende que a gente é a natureza, a gente precisa se conectar com ela para estar perto da gente. Normalmente a gente não permite falar com o coração. Ouvir o nosso coração. E aqui a gente aprende que a vida é muito melhor assim. Entender que está todo mundo passando por um momento, cada um dentro da sua fase, da sua vida, das suas expectativas. Mas está todo mundo passando por essa transformação. E o Panapana é o trampolim para você conseguir se transformar. Se você entra aqui de coração, se você está presente, ele é transformador. Obrigado.